Salve rapaziada, hoje estou aqui no canto do Santinho, praia de Itacoaras, é nóis, pega essa visão aí, que lugar topzera Hoje vamos pular das pedras aqui ó, vem mostrar uns pontinhos maços aqui pra pular, lugar é show hein, é nóis rapaziada Olha tem piscina natural ali no canto, tem umas pedras maços pra pular, se liga só que show de bola o cantinho aqui Galera de jet, o véio da lancha, água de coco, galera pulando aí, lugar topzera Aí rapaziada, e aquele saltão lá de cabeça, aí mano, topzera rapaziada, qual é a cor dessa água, se abaixa aí mano, pra eu filmar a água Lugar top aí rapaziada, vale a pena conhecer, vou deixar a localização aí na descrição Simbora Chama Show de bola Olha o mano, olha o pulo lá Foi Topzera Dá um salve aí Legrisson Bom demais É nóis Água bem limpinha rapaziada Relaxar um pouco Vai Embora Tentar filmar uns peixinhos pra vocês aqui Aí rapaziada Se liga só Nesse cantinho aqui Água limpinha Tentar ver se eu consigo filmar uns peixinhos pra vocês aqui Tentar ver se eu consigo filmar uns peixinhos pra vocês aqui Tentar ver se eu consigo filmar uns peixinhos pra vocês vai colocar muito fundo A galera se divertindo ali Tem sombra Pode fazer um churrasquinho ali de boa É isso aí rapaziada Vale a pena conferir esse local aqui Topzera Aí rapaziada A galera se divertindo A água bem azulzinha hoje Solzão De meio dia rachando daquele jeito Tá a galera aí no stand up Olha que lugar show Lugar show de bola aí Pra vir passar o dia com a família Galera que gosta de aventura Tem umas pedras massa pra pular aqui Pega a visão Piscina natural Água bem limpinha aqui Dá umas folhas ali só Em cima da água mas tá top Galera nadando aí É isso aí rapaziada Quem gostou do vídeo aí se inscreve no canal Deixa aquele like aí pra fortalecer Pra ajudar o amigo a crescer aí no canal Pra eu trazer mais aventuras pra vocês Assim é Lugar e show de bola Isso aqui é Isso aqui é em Balneário Praia de Itacoara Fica logo ali ó Que é o canto do Santinho Deixar a localização aí pra galera aí Valeu rapaziada E aí rapaziada Que lugar topzera aí Tem limpinha a água Galera aí tomando banho de boa Galera pulando da pedra lá Salzão hoje de 30 graus Espacinho bem da hora aí Vale a pena conferir aqui Água bem limpinha Lugar bem show Rapaziada se liga só Essa vista vem com uma pedra bem mais alta Pega o complexo todinho Bem da hora E aí rapaziada Os parceiros aí Vendo participar dos vídeos aí Se liga só Vamos ver se dá coragem Aqui é alto mano Topzera Tá comando Foi De cabeça O cara foi Show de bola Rapaziada É nóis Tá comando Tá comando Tá comando Tá comando